hoje a viagem foi o passarinho vez neném tá numa alegria é melhor não reclamar daqui a pouco ele está pronta mais uma olha só ele não vai conseguir fugir três horas botar na porta da delegacia não falei hoje duas e meia da tarde a viagem no vivo apoio novo para o pai o e dois mil